Olá, Fera! Nessa questão nós temos uma escada que está apoiada em paredes sem nenhum atrito, então a gente não vai ter atrito aqui. Em compensação, ele vai colocar uma corda aqui, lá no pé dela é uma corda amarrada na parede, porque a gente sabe que se a escada estiver aqui sem nenhum atrito, ela acaba caindo, então essa corda vai segurar essa escada e vai fazer com que ela não caia. Então vamos desenhar as forças que estão atuando aqui na escada. Nós temos a força de tração aqui, eu vou desenhar logo ela, tanto é que a pergunta da questão é quanto vale essa força de tração. Nós temos o peso da escada, a escada é homogênea, vai ter peso de 400 N, que vai estar exatamente no meio dela, certo? Aqui é 3, aqui é 4, então o tamanho da escada é 5, o peso vai dividir por 2, 2,5 e 2,5. Nós vamos ter o contato da escada aqui com o chão, então nós vamos ter a normal N1, 1 representa o chão aqui, não teremos atrito, então vão ficar aqui só essas duas forças. Lá em cima nós vamos ter o contato dela com a parede, então nós vamos ter aqui o N2, a normal com a parede. Não tem atrito, então vai ficar apenas isso. Acabamos de desenhar todas as forças que atuam aqui na escada. A pergunta dele é quanto é a tração. Nesse momento a gente pode pensar em duas alternativas. Ou a gente mantém essas forças todas verticais e horizontais e não decompõe ninguém, ou a gente imagina que elas estão inclinadas em relação à escada e decompõe todas. Como o trabalho de decompor todas essas vai ser um trabalho gigante, eu vou optar, como geralmente eu faço em questões desse tipo, quando eu tenho uma barra inclinada, eu vou optar por manter as forças na horizontal e vertical e não vou decompor ninguém. Para isso a gente tem que dominar muito bem o que é que significa aquele D da expressão de torque. Torque de uma força é mais ou menos FD. Esse D é a distância da linha de ação da força até o polo, certo? Então vamos lá. Não vou decompor nenhuma das forças. Como essa escada tem que estar no equilíbrio translacional, isso quer dizer que tudo que aponta para cima, que é igual a N1, tem que ser igual a tudo que aponta para baixo, para ela não subir nem descer. Tudo que aponta para baixo é 400. Repare que nós acabamos de encontrar quanto vale o N1. Esse N1 que está aqui, na verdade, vale 400. E aí a escada não sobe nem desce. E tudo que está para a direita, que é a tração, tem que ser igual a tudo que está para a esquerda, que é o N2. A tração tem que ser igual a N2. Aquele N2 ali vale a tração. Então se eu descobrir o N2, eu tenho a resposta da questão. Então está aí montada a questão. Aqui eu garanti o equilíbrio translacional. Geralmente os alunos esquecem e partem logo para o torque. E acabam errando alguma coisa. Então não pulei o equilíbrio translacional, está aqui. E agora eu vou para o torque. Vou escolher um polo de rotação. Aí tanto faz, qualquer polo que eu escolha aqui eu consigo resolver a questão. Sabendo disso, vou escolher o polo onde tem mais forças que eu possa anular. Eu vou escolher aqui. E aí surge uma pergunta. Mas por que você escolheu aqui se aqui está a sua pergunta, que é a tração? Você está eliminando a sua pergunta, a pergunta da questão. Não, porque lembre que o N2 é também igual a tração. Então ela está ali a pergunta. Beleza? Mas lembre mais uma vez. Se eu escolher aqui no meio o polo dar certo, se eu escolher lá em cima dar certo também. É até interessante que você tente fazer mudando o polo para ter certeza do que você está fazendo. Então escolhendo o polo aqui embaixo, eu vou poder calcular o torque. Quem é o torque do N1 que está aqui? O torque do N1 é zero porque está em cima do polo. O torque da tração que está aqui também é zero. Também é zero porque está em cima do polo. O torque do N2 que está lá em cima, se só existir o N2, aqui está o polo. Se só existir o N2, a escada giraria no sentido anti-horário. Então estamos adotando a convenção de que anti-horário é menos. Então dá anti-horário. O valor do N2 é a tração. Vou poder botar a tração aqui. E agora vem a parte interessante. Quem é a distância da linha de ação do N2 até o polo? A distância da linha de ação do N2 até o polo. Lembre que eu não posso dizer que a distância da força até o polo está errado. Aquele D que está ali é a distância da linha até o polo. Essa distância a gente aprende em matemática que é a menor distância. A linha está passando ali em cima e o polo está aqui embaixo. Então a distância da linha até o polo é essa distância vertical aqui, que corresponde a 4 metros. Confere. Então está aqui. O torque do N2 é anti-horário menos o valor do N2, que é T, vezes a distância da linha até o polo, que é 4. E quem é o último torque? É o torque do peso. Se só existisse o peso, o polo está aqui, a escada giraria no horário. Então é mais. O valor do peso é 400 vezes a distância da linha de ação do peso. A linha de ação do peso é essa linha vertical aqui. A linha de ação do peso é essa linha vertical. A linha de ação do peso até o polo. Do polo até a linha de ação do peso, a gente tem essa distância aqui, que eu acabei de desenhar. Confere. E a gente vai usar um pouquinho de geometria. O peso divide a barra por 2. Por semelhança de triângulo, ele também vai dividir esse comprimento, que é 3, por 2 aqui. Beleza? É só pensar no triângulo grande e no triângulo pequeno. O peso divide a barra por 2. Então ele vai dividir também a horizontal por 2. E se eu desenhasse aqui, ele dividiria a vertical aqui por 2 também. Beleza? Então essa distânciazinha aqui que eu acabei de desenhar é o 3 dividido por 2. É 1,5. Beleza? Então isso aqui é 1,5 m. Já calculei todos os torques, agora nós vamos finalizar. Já que a barra não roda, a soma de todos os torques tem que dar 0. Então nós temos 0 mais 0 menos 4 tração mais 400 vezes 1,5 tem que dar 0. Simplifiquei por 4 dá 1, por 400 aqui vai ficar 100. E nós temos que a tração vai dar 150 newtons. Beleza? Então está aí na letra A. Um forte abraço e até a próxima.